Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Duas, aliás, e tipo, uma saiu da internet Tipo assim, tá ligado? Eu sou um moleque que, porra, mano, eu gosto de, tipo assim, do caminho mais difícil, tá ligado? Eu gosto do caminho mais difícil, tipo assim, tanto na vida, quanto na música, quanto em tudo, leque, tá ligado? Tipo assim, tem um caminho difícil pra caralho aqui que provavelmente vai dar merda, tá ligado? Eu provavelmente vou me fuder e aqui tem o mais fácil, eu vou chegar no mesmo lugar Eu vou querer ir pelo que eu vou me fuder, mano, tá ligado? Tipo assim, eu penso assim, ah mano, o importante é causar algum tipo de emoção na pessoa Se for de raiva, se for de inveja, se for de o que que for, mano Eu penso logo na polêmica mesmo, sou escroto pra caralho, todo mundo sabe, eu assumo essa porra mesmo É meu jeito, não vou mudar, tá ligado? Só que tipo assim, essa parada realmente foi uma mancada porque eu não sabia Não sabia da existência de blackface, não sabia, foi ignorância minha Aí, porra, a galera ficou mandando eu estudar, mas porra, eu larguei o estudo Se eu estudasse, eu juro pra tu que eu não fazia rap, juro Juro pra vocês, eu não fazia rap se eu estudasse Se eu pudesse fazer uma faculdade, se eu fosse inteligência, tivesse paciência, mano Eu não fazia rap não, tá ligado? Eu faço rap porque eu sou burro mesmo Quem estuda pra fazer rap, me desculpe Mas eu, minha parada é essa, tá ligado? Então, mano Pô, isso aí foi, tipo, o bagulho que deu caô mesmo foi mal entendido Mas essa parada é aquela galera, tipo, que, porra, fala assim Tá vendo que a parada tá dando merda, tá ligado? Tipo, tem 10 pessoas aqui na frente do bagulho Aí um não gostou e sai, tá ligado? Aí fala assim, pô, não gostei não, mano Aí vai e sai Aí o outro veio e fala assim, caralho, por que que ele saiu, mano? Eu vou sair também, aí sai Aí o outro vai e fala, e dois não gostaram, mano Eu vou ser vida louca também, que eu quero ser vida louca da internet Aí vai falar mal e sai também, tá ligado? Aí começa geral a falar mal nessa, tá ligado? Mas, tipo assim, a galera que realmente, tipo Se sentiu ofendida pra parada, tá ligado? Eu bati essa neurose, realmente, tipo Pedir desculpas até pra quem realmente se sentiu ofendido E, pô, pra aquela galera que, pô Tipo, se inspira em mim, tá ligado? Que, pô, mandou várias mensagens pra mim lá E eu vi que a galera Nem eu, eu tava cagando pra, tipo Pra hater E vi uma galera, tipo, discutindo Tipo, dor de indireto, mano Por quem gostou, quem não gostou Quem achou certo, quem não achou Eu vi a galera, tipo, discutindo bizarro Aí eu vi que eram pessoas que eu admirava Que estavam falando mal de mim, tá ligado? E pessoas que eu admirava Que estavam me defendendo, também discutindo Eu vi que a parada tava dando merda Aí eu até me empurro lá no meu Facebook Dei um papo e tal, tipo Pedir desculpa Mas, tipo assim Por quem eu pedi desculpa como eu, tá ligado? Como pessoa, mano Como Matheus, tá ligado? Eu pedi desculpa ofendendo a pessoa Porque o good book nunca vai pedir desculpa pra ninguém não, mano Papo reto, mano É isso